A vacinação aqui no município de Rolim de Moura contra a Covid-19, para crianças, aconteceu já uma etapa dessa vacinação. Nós vamos conversar com a Janaína Travassos, que é do setor de epidemiologia, que vai explicar um pouco mais como foi realmente essa vacinação. Nós abrimos, nesse sábado anterior, nós abrimos, então, de oito a meio-dia, três postos de saúde. Infelizmente, a adesão foi muito baixa, nós vacinamos somente 19 crianças. Nós ficamos muito tristes com essa situação, vendo o perfil atual da Covid no município, com 436 casos positivos. Então, era o momento dos pais terem protegido seus filhos, que tinham comorbidades, então, já estavam fragilizados por essas comorbidades. Mas a gente espera que, posteriormente, a gente, vendo que essas crianças, nenhuma até agora chegou com reação vacinal, nenhuma entrou em contato com a gente, então, a gente espera que depois os pais venham a aderir à vacinação contra a Covid-19. Mais ou menos, quantas crianças, né, vocês estavam esperando que fosse procurar os postos para receber essa dose de vacina, Janaína? Nós recebemos 350 doses vindo do Estado, mas, infelizmente, somente 19. Nós esperávamos aí que, pelo menos, mais 100 a 150 crianças fossem vacinadas nesse sábado, mas apenas 19. Vários casos, enfim, subiu-se muito nesses últimos dias os casos de Covid no município. Isso deve o quê? Ainda às festas de finais de ano, Janaína? Porque vocês têm acompanhado isso de perto. Com certeza, é um reflexo nas festas de final de ano, então, um vai transmitindo para o outro. Nós acreditamos que vai aumentar muito os casos agora e a tendência é piorar a situação com o aumento de casos. O que a gente pede é que as pessoas que estejam com sintomas respiratórios procurem os serviços de saúde, né, no final de semana a UPA, fora do horário da UPA, nos horários de atendimento às unidades básicas de saúde. Pedimos para que as pessoas que estejam positivas fiquem em casa, evitem contato com as outras, não tenham contato com as outras, porque, às vezes, a Covid, agora com as pessoas que estão vacinadas, a gente tem notado que tem complicado muito menos a situação da Covid, mas é uma doença grave que mata e que pessoas que são imunocomprometidas, idosos, eles podem ter uma complicação maior e a óbito. Nós estamos muito preocupados com os setores, as unidades voltaram a trabalhar incensantemente, a UPA também, então a gente pede para que a população tenha consciência, não se aglomerem, usem máscara, o comércio exija que as pessoas só entrem com máscara, usem o álcool em gel, para que a gente consiga controlar essa situação que nós estamos enfrentando agora.